No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais um lançamento aí da marca GWM, a Great Wall Motors. Vocês já viram aí no canal um outro vídeo que a gente fez, inclusive em Interlagos, do modelo P-Rev, o híbrido plug-in, o H6 GT. Só que agora é hora da gente mostrar aqui o Ava UH6, com um detalhe muito importante. Esse daqui é um híbrido convencional, ou seja, ele é um HEV, Hybrid Electric Vehicle. Por conta disso ele não tem conexão para recarga, mas ainda assim tem apoio de sistema elétrico. Vamos conhecer todos os detalhes agora. Primeira coisa que a gente tem que entender nesse carro aqui, pessoal, é que ele tem uma construção diferente. Para começar, tração aqui somente no eixo dianteiro. Ele continua tendo um motor a combustão e continua tendo um motor elétrico. Só que aí a bateria que apoia esse motor elétrico, ela é muito menor. Estamos falando de uma bateria com uma potência de 1,6 kWh, o que é bastante próximo do que normalmente a gente encontra em outros carros híbridos. Só que aqui também tem uma outra diferença importante. Porque apesar dele ter um motor a combustão aqui, esse motor só tem um sistema de câmbio de duas marchas. O funcionamento aqui é um pouco diferente. Mas a gente vai explicar como tudo isso funciona no vídeo. Importante destacar que tudo que eu vou mostrar para vocês nesse carro aqui, nesse vídeo, é série. Não existem opcionais aqui no carro. Inclusive, até mesmo quando o cliente escolhe cores diferentes, não muda o preço. Pois bem, começando aqui pela frente, eu já vou destacar aqui essa câmera. Fica aqui bem na grade. Quando vocês estão vendo a grade tem um elemento bem bonito. Por quê? É a câmera do sistema 360 graus. Então, além daquela câmera ali, tem duas câmeras sob os espelhos laterais e mais uma câmera lá na traseira para produzir as imagens quando você vai estacionar o carro. Tem mais coisa aqui. Vocês estão vendo ali na parte de baixo do para-choque um quadradinho? Isso aí é o radar frontal que emite ondas eletromagnéticas trabalhando em conjunto com aquela câmera ali no para-brisa. Então, esse carro também tem um sistema de assistência à condução muito completo. E outro detalhe, sensores de estacionamento, né? Então, a gente tem quatro aqui na frente, quatro lá atrás, mas, ó, se você prestar atenção, tem mais dois aí de cada lado. Porque o carro conta com aquele sistema de estacionamento automático onde ele manobra para você e você só controla acelerando e freando. Farol desse carro, totalmente iluminado em LED. Inclusive, quando a gente olha aqui do lado do farol, tem uma inscrição LED Premium Vision. Pois bem, nós temos tudo aí em LED. Então, a assinatura de lanterna que também é o DRL, que acende mais forte. O farol baixo, aí nós temos o farol alto em LED, a luz de pisca em LED e, olha só, até mesmo o farol auxiliar também em LED. Lembrando que esse farol tem aquele sistema de conversão estática, né? Quando você vai manobrar o carro em baixa velocidade, vai fazer uma curva e o farol auxiliar não está aceso, ele acende o farol auxiliar para o lado que você está virando o volante. O motor aqui, pessoal, é um quatro cilindros turbo com sistema de injeção direto de combustível 1,5 litro. Pessoal, esse motor não tem um câmbio como normalmente a gente conhece de outros carros, tá? O sistema aqui é bem diferente. Inclusive, olha que curiosidade. Vocês estão vendo aqui? Temos dois sistemas de arrefecimento diferentes. Muito provavelmente um para o motor a combustão e o outro deve ser para o sistema elétrico do carro, que trabalha com temperaturas diferentes, mas precisa também de arrefecimento. E o detalhe também é que a GWM não divulga a potência isolada do motor a combustão ou potência isolada do motor elétrico. E como funciona a potência combinada? O formado pela GWM são 243 cavalos. A gente não sabe em que faixa de rotação, justamente porque os motores trabalham juntos. O torque máximo é muito bom. Equivale a 54 kgfm de torque. Novamente, não temos rotação por conta dessa combinação de motores. Bom, moral da história, esses números fazem o carro ir de 0 a 100 em apenas 7,9 segundos, o que é uma medida muito boa. Mas a velocidade máxima não é tão alta assim. É limitada eletronicamente em 175 km por hora. O entre-eixos é bastante generoso, praticamente 2,74 metros, o que realmente ajuda no espaço interno. E olha só, temos aqui freio a disco nas quatro rodas e em matéria de suspensão totalmente independente. Aqui na traseira é um sistema Multilink e lá na frente é um sistema McPherson. Isso também ajuda a garantir, por exemplo, conforto. Nessa unidade aqui, pessoal, vamos falar de roda e pneu. Olha só, em liga leve, aro 19 polegadas, pintada em preto brilhante. Pneu, medida 225 de largura, perfil 55. Só um detalhe, porque quando a GWM anunciou o aval HC e GT, ela disse que todos os carros viriam equipados com pneu Michelin para aquela versão. Esse daqui vem com o pneu da marca Hancock. Muita gente vai caracterizar esse carro aqui como SUV médio, mas como vocês sabem, aqui no canal, quando tem esse tipo de construção, somente tração nas rodas dianteiras, a gente chama isso aqui de crossover médio. Mas olha, a aventura urbana está garantida, porque a altura em relação ao solo aqui no veículo é boa, pouquinho mais que 18 cm. Quando a gente vem aqui na frente, o ângulo de entrada é de 21,4 graus. E aqui na parte traseira, o ângulo de saída é de 28,1 graus. Então, na hora de passar lombada, valeta, buraco, essas coisas, você não vai ter muito problema com esse modelo. Pessoal, esse carro é um híbrido convencional, justamente por isso a sigla HEV. Então, ele tem um tanque de combustível que a capacidade aqui é de 60 litros, o que dá uma boa autonomia, porque o consumo médio desse carro aqui, pelo menos na cidade, fica aí na casa de 13 km por litro. Mas eu digo para vocês, dá para fazer mais do que isso. Aqui atrás, temos um sistema de iluminação totalmente em LED, inclusive com essa assinatura luminosa que corta o veículo de fora a fora. Tampa do porta-malas conta com acionamento elétrico, está mais comodidade. E olha, o espaço aqui é muito bom, são 560 litros de capacidade. E você ainda tem nas laterais, pequenos espaços que você consegue organizar as coisas para elas não ficarem rolando, a gente ainda tem, por exemplo, iluminação em LED e uma tomada 12 volts para você ligar algum tipo de equipamento. E olha, se precisar, também tem aqui a cobertura retrátil para proteger tudo que você guarda aí atrás das vistas de outras pessoas quando o carro está estacionado. E tem mais coisa para mostrar para vocês, porque quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, olha que legal, está vendo? Você tem aqui o gancho de reboque do carro, triângulo, o Repair Kit, que é o compressor mais o sistema de selante, vocês estão vendo isso aqui, é o conector da bateria de 12 volts. Por quê? Porque quando a gente levanta esse acabamento aqui do carro, olha o que a gente encontra aqui. A bateria de 12 volts e aquela peça que vocês estão vendo ali é a bateria de alta capacidade, essa de 1.6 kWh, que para um carro híbrido ela é até que uma capacidade boa, se a gente comparar com outros, mas muito menor do que um híbrido plug-in. E o detalhe, cadê o estepe? Esse carro não tem estepe, ele tem um sistema de Repair Kit. Motorista, a gente tem aqui alguns ajustes do banco, são elétricos. Você tem aqui a altura, distância, inclinação e o ajuste lombar do banco, não tem posição de memória. Volante, os ajustes são manuais, você tem aqui profundidade e você tem aqui a altura. Aqui do lado você tem o botão para abrir o porta-malas, ajuste de altura do faixa de farol, programa de estabilidade e o controle de descida. E olha só, isso aqui é muito útil para você guardar, por exemplo, controle remoto e até mesmo algumas carteiras pequenas. Então a gente consegue ver recursos bons aqui no carro. O acabamento de porta é caprichado. Então a gente consegue ver, por exemplo, material suave ao toque aqui em cima, lembra couro, você também tem um material suave ao toque aqui, aqui também parece couro acolchoado e aqui também. Tem plástico duro? Tem, em toda essa parte, mas tem aqui um detalhe em preto brilhante e um detalhe aqui cromado, além da maçaneta aqui nesse prata fosco. A gente também pode chamar a atenção o bom espaço que tem aqui embaixo para guardar várias coisas. Aqui, por exemplo, não dá para ser lata porque é inclinado. Mas olha só, além dos controles aqui na porta, a gente tem aquela função do rebatimento dos espelhos, que também está incluído. E tudo isso que vocês estão vendo aqui é sempre sério. Banco traseiro, começando pelo espaço. Deixei os dois bancos dianteiros ajustados de forma confortável para mim. E olha só, do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo aberto. Você também tem aqui um assoalho praticamente plano. Tem um pequeno desnível aqui, mas é bem pequeno. Quem vai aqui atrás ainda conta com saída de ar-condicionado, tomada USB-A para carregamento expositivo, são duas. Tem aqui o descansa-braço escamoteável com dois porta-latas. E mais, alça de segurança aqui no teto, LED de iluminação, ganchinho para você pendurar cabide e olha só, o teto solar panorâmico, né? A parte dianteira abre, mas ele vem até aqui atrás. A gente tem um padrão muito bom de recursos e principalmente de espaço. Aqui na frente, mais algumas coisas a serem destacadas. Banco aqui, forrado em couro, micro perfurado. E olha que console organizado. Então você tem aqui, por exemplo, carregador de celular por indução. Aqui você tem porta-latas, que pode funcionar como porta-objetos. O descansa-braço, que também tem um espaço bastante amplo para você guardar várias coisas. Aqui do lado do porta-luvas, olha que detalhezinho legal, ganchinho para pendurar a bolsa de mulher. Você também tem esse console aqui flutuante, que você consegue guardar mais coisas. E ainda, porta USB e até mesmo porta 12V para quem está aí do lado para ligar dispositivos eletrônicos. Então, tem alguns mimos que normalmente a gente não encontra nessa categoria de produto de carro. Aqui por dentro, eu quero destacar a central multimídia, que tem uma tela horizontal bem grandona. E olha, essa central tem coisas legais, como por exemplo, o mapa de GPS embarcado, uma coisa que a gente não vê em alguns concorrentes. Também temos controle do sistema de ar-condicionado, digital e automático, aqui ó, de dupla zona. Então, você tem duas temperaturas diferentes. Outra coisa legal dessa central, olha só esse botão aqui. Apertou, você tem a imagem de câmera 360. E aqui, você consegue fazer várias coisas. Por exemplo, você tem aqui o modo 3D, que você consegue ver o carro nessa projeção 3D. E tem mais, imagina se você quer ver o capô transparente, né? A câmera gravou por onde o carro passou, e ela consegue fazer essa projeção, além de outros modos de visão. Claro, isso tudo, pessoal, quando eu fizer o teste completo de condução, vou mostrar tudo funcionando pra vocês. Muito legal aqui o Aval H6 híbrido, né? O HEV. Pois bem, pessoal, agora eu vou conversar com dois executivos da marca. Um que vai falar sobre o posicionamento e também a questão de suporte. E o outro vai contar um pouco pra gente de como funciona essa tecnologia híbrida da GWM. Hora da gente entender como funciona um pouco mais a tecnologia do carro da GWM. Pra isso, eu trouxe aqui meu amigo Guilherme Telles. Tudo bom, Guilherme? Tudo jóia, Jorge. Como é que vai? Tudo em ordem? O Guilherme Telles é do planejamento de produto, tá correto, Guilherme? Perfeito. Planejamento de produto da GWM. Então, olha, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, que todo mundo quer saber, né? A gente já ouviu falar muito de carro híbrido. Não o plug-in, né? Ou apenas híbrido. Mas, Guilherme, por que a tecnologia da GWM do híbrido é diferente dos outros? Acho que essa é uma boa pergunta, viu, Jorge? Porque o que faz a diferença na tecnologia da GWM? O primeiro ponto, ela é uma nova tecnologia, onde ela permite que sempre, sempre, a tração na roda do carro seja feita pelo motor elétrico. Diferente das tecnologias mais convencionais, onde a tração começa pelo motor a gasolina. No nosso caso, é sempre o motor elétrico. Com isso, eu tenho o melhor do motor elétrico associado ao melhor do motor a combustão. Então, como vocês estão vendo, pessoal, aqui o funcionamento do sistema é diferente e a gente vai entender como tudo isso acontece. E a tração desse carro, onde é? É traseira ou é dianteira? E aí, Guilherme? A tração do motor híbrido, do carro híbrido da GWM, o H6 HEV, é sempre pelas rodas dianteiras. E lembrando que eu comentei, sempre inicia com o motor elétrico. Mas o detalhe, né, pessoal? Apesar de ser dianteira, tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão podem tracionar as rodas dianteiras. Outra dúvida que vocês devem ter, né? Como é que tudo isso está ligado nas rodas? Esse carro tem câmbio? Tem, tem câmbio, sim. Quantas marchas tem esse câmbio? São duas marchas, ele está acoplado num sistema compacto entre o motor a combustão e o motor elétrico. E ele funciona da seguinte forma, uma marcha primeiro para baixas e médias velocidades e uma segunda marcha para as velocidades mais altas, onde você tem mais torque e mais força do motor a combustão. Olha que legal. Então vocês estão vendo, pessoal, o motor a combustão não está sempre ligado no carro. Mas ficou um pouquinho difícil de entender isso. Mas vamos esclarecer agora, né? Guilherme, explica pra gente então num gráfico aqui como é que isso tudo funciona. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo simples. Você sai pra trabalhar, eu saio pra trabalhar, eu deixo as crianças na escola e depois provavelmente eu vou vir ou pro escritório ou eu venho pra fábrica que fica no interior de São Paulo e eu preciso pegar uma rodovia. Então como que eu começo? Eu começo ali com o carro parado, eu tô saindo da minha casa, tô saindo da garagem, os dois motores estão desligados. Eu liguei o carro, eu começo no modo elétrico, sempre no modo elétrico. Se a bateria tiver com uma carga baixa, o motor a gasolina entra pra carregar a bateria que vai mandar energia pro motor elétrico. Por quê? Porque aquele momento, em baixa velocidade, o motor elétrico, ele é melhor, ele tá na melhor eficiência dele e o motor a gasolina, ele entra como um suporte. Então eu entrei, eu tô numa rua andando a 40, 50 km por hora, levando a molecada pra escola e o que que vai acontecer? Eu tô sempre andando ali nesse modo elétrico. Eu vou frear num farol, eu vou frear numa condição de tráfego urbano mais pesado. O que que vai acontecer? Aquele freio ajuda a regenerar, ou seja, joga energia de volta pra bateria. Ou seja, ao mesmo tempo que eu uso a energia da bateria, eu também devolvo energia pra bateria. Por isso que é um híbrido recarregado. Aí eu parei de novo ali num semáforo. Tudo desligado aqui, né? Os dois motores estão desligados, exatamente acompanhando esse modo aqui do gráfico. Aí eu vou pra uma avenida maior, eu tô numa avenida grande, eu posso desenvolver velocidades maiores. 60, 70, em São Paulo até 80 km por hora. O que que acontece? Eu posso usar tanto o motor a gasolina ou o motor elétrico, e nesse caso ele vai usar os dois. Porque eu já saí daquela velocidade mais baixa, o motor elétrico começa a acelerar e eu entro com o motor a gasolina também pra tracionar a roda. Nessa situação aqui, é onde uma das marchas engrena? Exatamente. Na verdade, como que funciona? Eu tô andando devagar, eu tenho a primeira marcha que tá engrenada. Sempre você vai ter uma marcha engrenada. Quando eu entro numa velocidade média, vamos chamar assim, eu posso continuar naquela marcha dependendo da velocidade que eu tô, ou se eu vou pra uma velocidade mais alta, ele entra naquela segunda marcha, vamos dizer assim, uma marcha mais longa, onde eu consigo desenvolver velocidades maiores. Então é assim que funciona o sistema, bem simples. Uma marcha baixa, velocidade baixa, uma marcha alta, velocidade alta. E aqui o que acontece? Eu tô numa condição, numa condição cruzeiro. Eu tô exigindo pouco daquele motor, eu tô numa carga leve, não tem força, não vou fazer nenhuma ultrapassagem. Então o sistema, ele é inteligente o suficiente pra associar o que ele acha melhor naquele momento. Qual o motor ou os dois motores combinados. Aí o que acontece? Eu vou fazer uma ultrapassagem. Eu tô saindo daquela pista normal, entrando na pista expressa. Tem um caminhão na minha frente. O que eu preciso fazer? Eu acelero, eu vou entrar com o motor a gasolina associado ao motor elétrico numa potência mais alta. Ou seja, o próprio sistema que vai entender, conforme eu acelero o carro, o que ele tem que dar de potência pra mim. Seja do motor elétrico, seja do motor a gasolina ou dos dois juntos combinados. É assim que o sistema funciona. Bom, pessoal, então o que eu tô entendendo aqui, aí o Guilherme até vai me ajudar a entender, é que o sistema vai sempre priorizar o sistema elétrico, né? Porque ele é mais eficiente. Mas toda vez que ele precisa de um apoio, uma força um pouco maior, aí ele traz o motor a combustão junto pra tracionar o carro, é isso? Perfeito. Quando você sai daquela condição que o motor elétrico já passou do momento onde ele é mais eficiente, entra o motor a gasolina. Então como que ele entra aqui o motor a combustão, o motor a gasolina? Ele vai entrar na melhor faixa de torque dele. Eu já tô em altas velocidades. Eu não preciso, eu não tenho aquele momento, deixa o motor encher. Não. Quem enche é o motor elétrico. Quem carrega o carro até aquele melhor momento do motor a combustão é o motor elétrico. Então o motor já entra cheio. O motor já entra em alta rotação. Então eu tô aproveitando os melhores pontos de cada um dos tipos de tração que eu tenho. Agora vocês vão entender a escolha de motor a combustão da GWM. Bom, vocês viram várias vezes eu no canal falar que carros híbridos normalmente tem motores aspirados e de ciclo Atkinson, né? Que é um ciclo diferente do Otto pra você aproveitar melhor a questão térmica do motor. Só que na GWM, curiosamente, se usa um motor turbo de injeção direta, que não é necessariamente a melhor solução pra eficiência de consumo energético. Por quê? Essa é uma boa pergunta, porque como eu tava explicando, o híbrido com sistema Intraction da GWM, que tá sendo lançado hoje no H6 HEV, o que que ele traz de diferente? Lembrando que sempre eu começo a tracionar com o motor elétrico. O que que isso permite? Ele permite que eu, quando eu utilizar o motor a combustão, eu utilizo o motor a combustão no melhor condição dele. E nesse momento, o carro já saiu da inércia, o carro já tá numa velocidade maior e nesse momento eu preciso de um motor turbo. Eu não preciso mais de um motor aspirado simples. Eu posso usar um motor turbo com injeção direta, onde eu tenho a máxima experiência do motor a combustão, seja em torque, seja em potência, que casa com a melhor utilização do motor elétrico. Por isso a escolha do motor turbo pro sistema da GWM. O senhor vê se eu entendi direitinho. Então o motor turbo só atua quando ele funciona melhor, que é justamente quando você tá ali na velocidade cruzeiro, ou quando você tem ali uma aceleração de retomada de velocidade, nesse momento o motor turbo funciona melhor do que o elétrico, e aí é que você aproveita o motor turbo. Sim, porque com o motor turbo eu tenho outra coisa que eu ganho. Eu ganho o que? Eu ganho espaço. Então, quando eu tenho um motor sobrealimentado ou turboalimentado, eu consigo trabalhar com motores menores e garantir torques e potências maiores. Então aqui no nosso caso, combinado ao motor elétrico, a gente tá falando de um veículo com 243 cavalos e mais de 500 Nm de torque. Aliás, o número de aceleração aqui é muito bom, né? A gente tá falando de 7,9 de 0 a 100, o que é considerado praticamente um início de um carro com motores mais fortes, quando a gente fala só de motores a combustão, e a experiência é uma experiência fantástica, porque você tem o melhor dos dois mundos. Sem sacrificar consumo, né? Então, não sacrifica consumo. Porque lembrando, eu uso o motor a combustão no melhor momento dele. Então um carro de porte grande, um SUV grande, eu consigo ter 13 km por litro entre ali cidade e estrada, no modo combinado. Então vocês estão vendo, pessoal, não tem nenhum mistério. É usar a tecnologia de uma forma diferente pra ganhar eficiência. Mas todo carro que tem apoio de eletricidade, todo mundo fica meio preocupado com essa história de bateria, né? Como é que fica a manutenção dessa bateria? Quanto custa essa bateria? Quanto tempo dura essa bateria? Pois bem, esse carro tem uma bateria que não é tão potente assim, né? É uma bateria de 1,6 kWh. É uma bateria relativamente compacta. Mas aí eu já vou fazer uma pergunta aqui. Se você disse que basicamente o que manda mais nesse carro é o motor elétrico, então eu posso entender que essa bateria tá constantemente em carga e descarga. E a gente sabe que toda bateria tem um ciclo de vida, né? Então quanto mais ciclos, mais rápido você encurta a vida da bateria. Mas e aí? Como é que fica? Acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque todo mundo tem sempre essa preocupação com a bateria. É uma tecnologia nova. O que eu vou fazer com a bateria? A bateria vai durar ou não vai durar? Então a GWM, o que ela fez? Ela usa uma bateria, uma tecnologia que chama níquel cobalto manganês, ou seja, tecnologia NCM de bateria. E o que ela faz? Mesmo uma bateria relativamente pequena como essa, o que ela tem? Ela permite que você carregue e recarregue, carregue e recarregue, carregue e recarregue pela utilização do carro e como eu comentei sempre no motor elétrico é o que entra primeiro para tracionar a roda. No nosso caso, 8 anos de garantia ou 200 mil quilômetros, certo? Uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra. Porém, tem uma grande novidade aqui para o lançamento do H6. É o que? Pelos primeiros 2 anos, a garantia é a garantia total. Então, deixa eu entender essa garantia total. É isso que eu quero entender. Vamos lá. Uma coisa é a bateria apresentar uma falha de fabricação. Perfeito, né? E aí vai ter a garantia como qualquer carro. Essa é a garantia de 8 anos. Mas e se o cliente faz um mau uso da bateria? A gente já viu casos aí de carros que se envolveram num acidente, alguma coisa assim, e foi um mau uso. E como é que fica? É interessante esse ponto, porque um acidente, às vezes, não está no controle do motorista, não está no controle do nosso cliente. Mas o que acontece? Por fato de ser um veículo SUV, ele é mais alto do que os veículos 100% elétricos mais baixos, ele tem uma proteção ali na bateria, como se fosse um grande protetor de cárter, vamos chamar assim, embaixo do carro. A bateria está nessa posição mais elevada, então dificilmente vai ter algum dano. Porém, caso tenha um acidente, nesses primeiros dois anos, e não seja um motivo de problema de fabricação, algum pequeno defeito, alguma coisa do gênero, nesses primeiros dois anos, 100% da garantia da bateria, mesmo com danos e acidentes, está coberta no programa de lançamento do H6 HEV. Pessoal, o cliente vai comprar o carro e qualquer problema que ele tenha com a parte elétrica do carro, dos primeiros dois anos, estará coberto pela GWM. Então, como vocês estão vendo, apesar da tecnologia ser nova, a empresa se preocupou em dar segurança para o cliente. Agora, pessoal, para a gente entender um pouco mais da marca GWM no Brasil, estou trazendo aqui o meu amigo de longa data, Ricardo Bastos, que é o diretor de relações institucionais, que vai explicar um pouquinho para a gente da GWM. A GWM é a Great Wall Motors. Mas, olha, Ricardo, o pessoal está, às vezes, um pouco confuso em relação ao produto, porque você tem um carro que é a Val, aí tem outras duas marcas, como é que é isso? Bom, vamos lá. É um pouquinho diferente do que a gente tem lá na China. Na China, você tem a marca, que é a GWM, e submarcas, que são essas que nós vamos apresentar, como é a Val, que está chegando hoje. No Brasil, nós estamos falando de linha de produtos. Então, você tem a marca, que é a GWM. GWM, isso. E aqui no Brasil, então, a gente mantém a marca GWM e as submarcas que na China são tratadas assim, nós vamos chamar aqui de linhas de produtos. Quais são elas? Bom, a primeira é a Raval, que está chegando agora. Então, a Raval são SUVs de uso urbano e, obviamente, rodoviário para viagem, mas com uma pegada mais de passeio, uma pegada mais de cidade, de uso do dia a dia. Então, é o veículo nosso de entrada, onde a gente chega forte no mercado, ali no segmento médio, com tecnologia. A outra linha é a linha Poer. A Poer são picapes, que também a gente vai trazer para o Brasil. Essas são as que vão ser efetivamente fabricadas em Iracemápolis? Fabricadas em Iracemápolis. Então, é só a questão agora de qual vai chegar primeiro, que eu vou falar da outra linha. Então, a Poer é a linha de picapes. Então, vai ser a nossa picape do Brasil. E a outra linha, que é a linha Tank. A linha Tank é uma linha de SUVs também, só que com uma visão diferente. São SUVs mais sofisticados, SUVs de luxo, de alto padrão, obviamente, de valor superior, mas também com uma série de outras comodidades que aí você tem como recompensar esse valor a mais. Então, são essas três marcas que nós vamos trazer para o Brasil, começando pela Raval. Então, vocês estão vendo, pessoal, a explicação dada, né? Marca é a GWM com linhas diferentes de produtos. E se a gente está falando aqui de marca chinesa, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para o Ricardo. Afinal de contas, a gente sabe que algumas marcas chinesas deixaram um histórico complicado no mercado brasileiro. E aí vem sempre essa questão da manutenção. Ricardo, como que a GWM está se preocupando e olhando para essa situação? Tá bom. Primeiro, Jorge, esse ponto do pós-venda, do atendimento ao nosso cliente mereceu tanta atenção ou muito mais do que a gente dedicou para construir o carro voltado ao consumidor brasileiro. Esse ponto é muito importante. Você falou da imagem que há cerca de 10 anos, um pouco mais, alguns fabricantes chineses vieram ao Brasil. Na China, você tem vários fabricantes, quase 50 marcas lá existindo no mercado. Então, o primeiro movimento que foi feito há 10 anos atrás no Brasil foram com marcas com produtos de entrada, produtos mais acessíveis, mais baratos, com baixa tecnologia, não desenvolvidos, não adaptados, não preparados para o mercado brasileiro. Então, obviamente, isso contamina a questão da imagem chinesa. A gente sabe muito bem disso. Só que essa volta agora das montadoras chinesas, principalmente da GWM, a gente está falando de carros tecnológicos, carros de construção diferenciada. Então, assim, a primeira questão é o produto é muito bom. O produto foi feito, foi preparado para o mercado brasileiro e ele vai ser usado aqui com a mínima manutenção necessária. Obviamente, a gente sabe que vamos precisar da manutenção pós-venda. Nós já temos containers de peça, todas as peças estão sendo trazidas pela GWM. Obviamente, a nossa rede de concessionários vai estar com acesso a essas peças. O pedido que o consumidor precisar ou qualquer atendimento será feito pela rede ou por nós, independente do canal, o atendimento, a rede vai prestar. Estamos com as peças e estou falando desde uma bateria, que é algo mais complexo, que a gente sabe que praticamente não vamos precisar trocar, mas nós já temos no Brasil. Até peças de eletrônica, peças mais simples, que a gente sabe que, por dia a dia, são necessárias. Então, não é uma preocupação. Esse atendimento será feito muito rápido, com cobertura no Brasil todo, assim como é na entrega do carro. Pessoal, quem está falando isso não sou eu. É o diretor de relações institucionais da marca que está assegurando isso. Mas, então, se não vai faltar a peça, eu vou perguntar, como é que vai ser o atendimento, né? Porque imagino que num primeiro momento, apesar de vocês terem uma boa rede de concessionários, vai ter lugar que não tem concessionária. E esse cliente, como é que fica? E se de repente der uma zica daquelas que não deu para consertar o carro na hora, como é que é? O cliente fica na mão, Ricardo? De jeito nenhum, jamais. Primeiro lugar, os lugares onde a concessionária está presente, é mais fácil, o atendimento está muito localizado. Você falou que eu acho que a situação, que a gente pode falar um pouquinho mais, que é a situação de um atendimento a um cliente que está distante, 200, 300 quilômetros, até mais, da concessionária. Ele vai ser atendido de forma remota, ele vai... Vocês vão mandar um atendimento lá? Vão mandar um atendimento lá, tá? Obviamente vai uma van equipada, vamos saber antes qual é o problema que ele teve. Então, muita coisa pode ser resolvida, inclusive, pelo sistema, vamos chamar o VDR, que é o sistema de acionamento remoto, que já vai ter também no carro chip. Então, dependendo do problema, podemos resolver por aí. Se não for resolvido por aí, vai haver o deslocamento de uma van para fazer o atendimento local. Caso o problema não seja resolvido e o veículo precisa ser removido, ele será removido. Se a solução não for feita em até 24 horas, nós vamos oferecer um veículo para o cliente, conforme as regras que nós vamos estabelecer. Mas ele não vai ficar desamparado, ele vai ter o atendimento, seja ele remoto, seja ele presencial na casa dele, no local onde ele está, e até mesmo com o deslocamento do carro e substituição para um carro reserva. Então, vocês estão vendo, pessoal, que a marca está preocupada e muito preocupada com essa questão de pós-venda. Pessoal, nesse primeiro momento, a GWM entrou com os carros híbridos plug-ins, né? O P-Rev agora está mostrando o carro híbrido. Mas, Ricardo, é só isso? Não, não vai ser só isso. Eu acho que nós vamos ter um período agora com essa tecnologia, seja ela híbrido, seja ela híbrido plug-in. Então, aí, obviamente, é importante que o consumidor, a pessoa que vá tomar a decisão, ele conheça bem a tecnologia, por exemplo, para ele não comprar um veículo plug-in, se ele não tem a necessidade ou se ele não tem o sistema de recarga disponível na casa dele, ou no trabalho, ou na localidade onde ele vai usar o carro. Então, por isso, nós temos uma outra opção, que é o híbrido convencional. Mas nós temos também carros elétricos, nós temos outras opções que a gente vai colocar à disposição. Não agora, nesse primeiro momento, não será no próximo ano, mas mais à frente nós estamos estudando, sim, a possibilidade de trazer a tecnologia elétrica. Então, quer dizer, a GWM não tem nada contra o carro 100% elétrico? De forma alguma. Nós já comercializamos isso na China. É só a questão de adaptar isso para o Brasil. O carro elétrico, ele demanda uma infraestrutura para você poder tirar o melhor proveito dele. Então, a gente sabe que não adianta a gente comercializar um carro, que não é barato, que é caro. Um carro elétrico, ele tem muita bateria, ele é mais caro. Se o consumidor não tiver como utilizá-lo da melhor forma. Então, a gente acredita que o carro elétrico ainda precise de um pouco mais de tempo de infraestrutura no Brasil para que ele seja realmente utilizado da forma correta. Por enquanto, nós acreditamos muito na tecnologia híbrida. Vocês estão vendo que a GWM está tendo bastante bom senso com a realidade brasileira. Mas eu vou aproveitar e perguntar, né? Porque também já teve várias montadoras que, apesar de terem aí a tecnologia de hidrogênio, já disseram que ela é bastante enviada. Qual é a visão da GWM para isso? Olha, nós temos a tecnologia de hidrogênio. Célula de combustível e hidrogênio, né? Célula de combustível, já em testes lá na China, principalmente em veículos de carga, caminhões, né, que são testados. Eu acho que a questão do hidrogênio, ela tem que ser pensada aonde ela será aplicada, aonde ela tem resultado. Ela é muito eficiente e eficaz em deslocamentos de grande distância, onde você tem um deslocamento de ponta a ponta, onde você pode colocar um poço de recarga, que não é simples, é muito caro fazer isso, é um investimento pesado. Então, talvez para uso num veículo como esse, é uma coisa que ainda está um pouco fora da realidade, precisa de mais tempo. Mas para um veículo de carga que faz linhas de transporte, principalmente de longa distância, o hidrogênio é muito viável. Pessoal, moral da história, GWM está chegando no Brasil com uma proposta mais realista do mercado agora, mas sem abrir mão ou deixar de pensar em tecnologias mais avançadas, num futuro de médio e longo prazo. Muita coisa legal aqui do GWM Aval H6 Premium, né, pessoal? Pois bem, tudo que vocês viram nesse vídeo desse carro tem um preço. R$ 209 mil, preço divulgado em março de 2023 e que a marca prometeu garantir esse preço até o final do mês de março de 2023. Pessoal, em breve eu vou fazer uma matéria completa desse carro, com uma condução mais ampla, falar de consumo e outras coisas. Quer saber mais desse carro? Aproveita, deixa o comentário aí no vídeo, que quando eu pegar o carro, nós vamos falar não só da dirigibilidade, mas da conectividade, da central multimídia e tudo mais que a gente ainda não mostrou pra vocês aqui nesse vídeo. E se você gostou aqui do Aval H6 Premium, eu tenho uma dica pra vocês. Procura aí as concessionárias GWM do Grupo Caminho no interior do estado de São Paulo. Garanto pra vocês, melhor atendimento e melhor negócio em toda a linha GWM zero quilômetro. Comprecar é ideal pra quem quer vender, Comprecar é ideal pra quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar